Para todos os gostos e para todos os bolsos e carro final do ano que você encontra aqui, essa é uma Ford EDG, é top de linha. Entrada parcelinhas de R$ 1.499. Vamos mostrar uma diesel, meu cameraman? Vamos mostrar essa Pajero, é uma diesel impecável. Entrada parcelinhas de R$ 999. Se quiser uma flex, nós temos. Adentra a loja, meu cameraman. E 30, é um 2011 automático, flex, completinho, carro, deixa eu ver. Mecânico, mecânico. Entrada parcelinhas de R$ 799. Vou mostrar o ninho automatizado. Automatizado, top de linha 2016 1.4. Entrada parcelinhas de R$ 799. Diga aí, jovem mancego. Já preparou meu presente, Carlão? Estou preparando o seu presente e você merece um presente que enche o saco do Papai Noel. Quando você vê o Papai Noel de saco cheio, o presente é seu. Você vai correr lá no saquinho para o Papai Noel ou não? Não, não. Fala para a criançada que vai ter muita balinha, muito presente para a criançada, não é verdade? É, vai ter balinha, vai ter presente. Está aqui. Continuando o show. Manda beijo para a criançada. Beijo, criançada. É isso aí, garotinho. Continuando o show de ofertas, vamos mostrar aqui, ó. Onix 2015 1.4. Entrada parcelinhas de R$ 799. R$ 699. Já anote o nosso WhatsApp. 974141263. 974141263. Quem deseja muito, quem ostenta muito, compra um preço e leva outro. Tudo que é barato demais tem alguma coisa errada. Tem gente usando o nome da Vila Real, vendendo produtos pela metade do preço. Quando é esmola demais, o Santos desconfia. Pagamento só na conta jurídica. Não deposite na conta de estranho. Tem gente querendo se dar bem. Chegando estrada. É cabine estendida. Entrada parcelinhas. Vai! De R$ 699. New Civic LXS. Esse é mecânico. Deixa eu ver, meu cameramenco. Mecânico. Entrada parcelinhas de R$ 699. Siena 2015. Vai trabalhar no Uber. É 2015. É completinho. Entrada parcelinhas de R$ 799. Anote o nosso WhatsApp. 974141263. 974141263. Por que você não pode depositar? Tem gente usando o nome da Vila Real para enganar você. Aqui você liga, vem para a Vila Real, pegue a conta com o CNPJ se tiver que depositar alguma coisa. Dificilmente. E vendemos somente dentro da empresa. Não autorizamos ninguém a usar o nosso nome. É lógico que a gente se preocupa muito com você. vilarealveículos.com.br. WhatsApp 974141263. Já já tem mais ofertas. Não sai daí. É VAPTIVUPTI.